A CIDADE NO BRASIL 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 Bona me vê a vôni semaine ou 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 ou... Rambi airou e feditta irmã. Bem, ele tem uma corpona e de vera. Bona me vê avá a vati ou ou eu ou eu eu? A vá o vasê. O e ou eu e, na minha minha ota, bom o e? A minha fosta é banho pala, Gana Pan e Pala. É Pala, roca. Hã? Ele me atua a corpona, ele me atua aguiar a boca e bebe, o grande briga é o gana. Ori, a mulherfez bem, o gana. Mesmo se alguém sabe que ele fica fatso. Com licença não tem nada de se colocar. Ele nos dá prazer. Sem riscante. O meu limite, como você luta. É que eu vou passar. Meu Deus, o meu Deus! Meu Deus. Meu Deus, mame. O meu Deus, meu Deus! Ele vai na rua em algumas vistas. Ele vai na rua em uma rua. Meu Deus. Vamos em. Eu vou ver aqui. Hey! Papa, não esta se! Eu vou ver no papa, eu vou ver me ver... Eu vou ver no papa! Opa! É isso, deixa eu ver se forrindo. Vou falar sobre tudo. A gente não vai assistir. Eu vou ver se você ser fonte. Opa! Eu estou falando pra ir aqui, porque não estou falando isso dessa gente. Open! A água está aqui! Ok! Ok! Eu vou prender aqui! É que eu estou fazendo essa coisa! Ok! 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 Vamos! 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 O que? O que? Ok! Ok! Você realmente vai falar. Aí você pode ligar. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Nuno começa no caminho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você que foi quando o dinheiro? Vamos lá. Ele, eu estou aqui. Você não está me mostrando. Como você está? Tato? Você está aqui? Você está aqui. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui. Eu vou ver como você. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui. Eu vou falar uma coisa. Isso não é muito bom. O que vamos nos comer? Apesar do que é que queremos. Quem deve nos comer? Nós não podemos amar, mas vamos nos comer eles. Ele nos esquece, ele nos deseja. Ele não pode dizer que não é que nós somos. Não podemos nos comer. Quem devemos ter que nos comer e nos comer, o que? Quem devemos fazer isso? se não torna a nossa criança não tem nada caso de si, você ouviu com a gente se não vai se não vai ouveve 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 você não é? você não vai? você não vai? Você quer ver o que é o uau mais desde o início da cunha. Você diz que você não quer ver o que é que é isso? Você quer ver que eu não quer ver o que é o que quer ver o que é que é meu Deus. Sim. Com uma vez que eu comecei a uma vez, você quer ver que é que é que é que eu sou. Tudo bem, é isso? Olha só que eu não quero ver o que o dejo. Sim. Sim, eu quero ver. Se tem muito tempo, eu quero ver. Tem que ver o que é que é meu Deus. Você quer ver o que é que é que é que é que você está. Você não gosta de pegar... É lágrimas eu vou embora... Me alergue! Inscreva-me para o bairro... Como você quer? Onde está o bairro? Você quer dizer... A seguir... Agora há um bairro que eu acho que eu... Isso é bem? E vamos ficar um dia para o sol. Como vocês estão ausionados? Vamos entrar em casa. A gente está soltando o velho. E o cunho? Isso é, ele. Mas eu falo para o velho. Não! Mas fica a sua receita. Está gostando. Boa noite! Boa noite! Eu sou o que, Eu não vou ficar mais com a rachinha, mas eu vou ficar com a rachinha. Não. Eu não vou ficar com a rachinha. Eu vou ficar com a rachinha. Eu vou ficar com a rachinha. Eles pensam que o teu amor é assim por poder Você disse o Uau. O Uau. O que você disse? Você disse, Ei, mas eu vou com a sua casa, ela vai te devido te sabermos. E? Fez uma criança, eu vou ver meu pai. Eu vou te assalos. Ah eu vou te falar, eu vou te falar com você, eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te falar. Eu vou te dizer quê. Sim, eu vou te dizer. Eu sou velho, eu sou velho. Você está velho. Eu sou velho. Eu sou velho. Eu sou velho. Eu estouhendo. E você está velho? Você está velho? Você está velho? Você está velho? Fiu! Certamente. Você não está gritando com Jesus... Olha, olha. Você pode descobrir quem morreu. V гол. Você está Tetram Voelka. Quem é precisa disso? Nossa idem não? Quem sabe assassinato que eu não falo é Hanım? Você não tem nada mais de ver isso. O quê? Então, ae 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 ae? Sim! Então, ae 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 ae. Ae 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 o telefone, tem que não dá para! Ae ae, o telefone para? É ae! Addire-se ae ae! Ae! Ae ae! Ae, ae, ae O telefone, tem que não dá para o telefone! E, ae, ae! Agora, ae ae! Porque essa casa e a mãe me morrida. Você estáadas? Você está no siu? Não é. Tu tens minas. Não pode. Se a ruta. Você está no siu? Você está no siu. Está na casa? Está na casa! Quem vai ficar no seso? Não! Já estou no seu. Não, não, não. Não! Não, não! Não vou pôr você para mim. Tô com! Tô com! De onde é que? Eu não sei. A gente sempre com essas dadas. Não é fácil. Isso é melhor escravar. Isso é melhor por mim. Isso é melhor. O que você achou? Essa é uma luta. Você não vai ficar nas mães. não é itinerante Você pode comer mais você pode comer? Eu não sei que eu tenho que comer, não sei. Sim, você não sabe o que é isso? Você não sabe que você não sabe. Você não sabe o que é isso? É isso aí? Não é isso aí, não é isso aí? Isso aí é tudo bem. Sim, sim. Sim, sim, não é isso aí. Sim, você não sabe? Acabeça de ela! Oi? Oi o bebê! Oi o bebê! Que vai então não me preocupar? Que morreza do que ela faz! Oi! O bimê! Passe-la! Eu perfei sua boca! Que morreza do que ela faz? Quem vai fazer lá? Quem vai fazer lá? Confiei-me! Você está comendo! Você está comendo! Você está comendo! Isso é isso de novo! O que você lhe disse? Eu sou a gente que acha que é que é que ele vai falar de Deus? Ele não quer saber que ele vai falar assim. Você tem uma coisa para não saber. Quando pendant a manhã você vai? Quando. Obama! o 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